Então, qual é o problema? Eu te amo tanto. Eu esperei tanto. Você é tão linda, tão linda. Jônatas! Não, eu cheguei primeiro. O que foi? O pai te chamando. Nós já vamos. Não, agora, Jônatas. Está todo mundo esperando. Vem, eu levo você, cunhadinho. Vamos. Laiche, sente-se conosco. Vamos. Libba e Pautiel também. Essa é uma ocasião especial. Sim, senhor. Com vocês, os noivos! Até que vi. Achei que nunca mais fossem sair. Então, Jônatas. Está gostando da vida de casado? Claro que está. Não é, meu filho? Olha o costinho de felicidade dele. Vamos, vamos. Parabéns, meus queridos. Estamos todos muito felizes com a união de vocês. Obrigada, senhora Kess. Vocês fazem um casal muito lindo. Obrigado, tia. Ah, não. Espera. Não podemos comer. Temos que esperar a ave mal que sua chegarem. Ah, não. E onde eles estão? Eles foram entregar uma encomenda na hospedaria. Então não voltam tão cedo. Como assim? Eu falei para eles voltarem rápido? Mas com certeza eles vão ficar de conversa com os amigos. Amigos? Que amigos? Eu não duvido que eles estejam atrás de mulheres por aí. Ih, falei, falei. Mulheres? Por que eu não tenho mulheres? Nenhuma mulher, Ainoã. Eu não tenho mulher nenhuma. Ô, Saúl. Saúl. Saúl, quem são essas libertinas que estão atrás dos meus meninos? Que libertinas, Ainoã? O Abner está brincando. Claro, claro, claro. É brincadeira. Vem que eles me disseram que estavam de olho em duas moças na cidade. Esses são os meus netos. Laís, por favor, vai atrás dos meus meninos. Sim, senhora. Não, não. Laís, fique onde está. Sim, senhora. Então eu vou. Então, vem cá. Você é quiete, mulher. Como é que eu vou me aquietar? Tem duas mulheres querendo corromper meus meninos. Tá vendo, tio? Tá vendo isso? É, tá vendo. Olha isso. Aí, Aino, você coloca isso na cabeça dela. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.